Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Kátia e esse vídeo é uma homenagem ao Natal. Eu selecionei para esse vídeo, gente, cinco pinturas famosas e maravilhosas para apresentar para vocês, para vocês conhecerem alguns pintores que retrataram o tema do Natal. Então, se vocês querem conhecer essas cinco pinturas maravilhosas sobre o Natal, fiquem por aí. Bem, gente, então, foi difícil selecionar. Eu escolhi cinco pinturas, de cinco pintores importantíssimos para o mundo da arte. Eu escolhi uma do Giotto, uma do Botticelli, uma do El Greco, uma do Domingo Sequeira e uma do Gauguin. Então, vamos falar sobre essas cinco pinturas. Para quem já está inscrito aqui no canal e está ali na comunidade do canal, eu já tinha avisado que eu ia fazer esse vídeo. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita, te inscreve e ativa o sininho para eu avisar sempre que eu fizer um vídeo novo. Bem, vamos lá. O tema é conhecidíssimo no mundo da arte. É um tema conhecido como a anunciação ou natividade também, né? Também é conhecido como a adoração dos magos, a adoração dos pastores, o nascimento de Jesus. Então, é um tema muito, 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 muito explorado no mundo da arte. Sempre foi muito utilizado por diversos artistas. Pasmem, gente. Desde o período paleocristão até o período moderno da arte, a gente tem esse tema retratado aí por alguns artistas. Eu vou começar aqui falando agora, então, sobre essas cinco obras de arte que eu selecionei para vocês conhecerem. A primeira obra de arte que eu trouxe é chamada A Natividade, de Giotto de Bondone. O Giotto de Bondone é o nosso pintor entre a Idade Média e o Renascimento, né? Então, essa tela dele é de 1320. O que a gente vê nessa tela? A gente vê exatamente a representação de uma ideia do Giotto. Olha só, gente. Reza a lenda que quando as pessoas estavam assistindo a um culto, a uma missa, lá no período da Idade Média, no caso do Giotto, 1320, né? Os frades, eles diziam o seguinte para as pessoas. Eles diziam o seguinte. Eu vou ler um trecho da Bíblia agora. Imaginem essa cena. Eles diziam assim. Por quê? Porque muitas pessoas eram analfabetas, né? Então, eles diziam isso. Eles diziam, ó, imaginem essa cena. Eles iam lá e falavam o trecho ali da Bíblia. E o Giotto fez o quê? Ele não só imaginou como ele retratou essa cena da natividade que ele imaginava na cabeça dele. Ele retratou essa cena na igreja São Francisco de Assis, na Itália. Então, ele pegou uma parede dessa igreja, foi lá e fez o seu afresco. O que a gente vê ali? Muita doçura nessa tela. Uma tela lindíssima. As cores são lindas. Essa técnica do afresco, gente, é dificílima de fazer. A fresco, né? O próprio nome já diz. Ela é uma técnica em que eles colocam um tipo uma argila, um cimento molhado na parede e vão pintando. Então, imagina. Se errar, quebra tudo, né? É difícil de fazer. Ele conseguiu colocar muita doçura ali, ela lhe trouxe a questão dos animais, que chama muita atenção. Ele deu vida para esses animais, esses animais que assistem ali ao nascimento de Jesus Cristo. Ele colocou os anjos ali que contam para os pastores o que aconteceu, o que estava acontecendo. A gente tem também uma cena muito interessante nessa tela que está embaixo ali da Maria, né? A Maria está como se fosse num lugar mais altinho, assim, na Estrebaria, embaixo das telhas ali da Estrebaria. E embaixo ali a gente vê o quê? A gente vê duas mulheres que lavam um bebezinho ali. Também tem essa cena cotidiana ali interessante, né? Que o Giotto retrata. E tem o São José. O São José que está no cantinho da obra ali. Olhem para vocês verem. Cansadíssimo, né? Certo? Cansadíssimo da fuga, né? Tiveram que fugir. Depois a Maria entrou em trabalho de parto. Esse nenê que veio, a preocupação desse pai. É tudo isso que o Giotto, então, retrata nessa tela. A natividade. Até me confundi aqui com o nome. A natividade de Giotto de Bondone. Bem, agora eu vou mostrar mais uma tela para vocês. A tela que eu trouxe agora é a Anunciação do Castelo, de Sandro Botticelli. Anunciação do Castelo, porque tem outras anunciações que o Sandro Botticelli fez. Então, essa daí ele colocou especificamente, né? A Anunciação do Castelo. O que a gente vê aí? A diferença maior para a dos Giotto são as cores, né? Cores quentes, fortes que ele utiliza ali. E a ideia aqui é a Anunciação, né? Não é o Nascimento de Cristo, é a Anunciação. Então, a gente vê quem ali? A gente vê o Arcanjo Gabriel de joelhos, em frente a Maria. Eu estou olhando porque o quadro está aqui embaixo, gente. Eu deixo assim aqui embaixo para mim não esquecer o que eu tenho que falar, né? Mas, enfim, a gente vê o Arcanjo Gabriel ali de joelhos, em frente a Maria, anunciando para a Maria que ela vai ser visitada pelo Espírito Santo e que ela vai ser mãe desse bebê, desse salvador do mundo aí, esse Jesus, né? Essa pintura é uma pintura renascentista. Então, todas as técnicas que estavam sendo experimentadas lá pelo Giotto agora, elas vão se firmar. Algumas delas, como a profundidade e a perspectiva, são muito presentes nesse quadro, porque ele é um quadro renascentista. Ele é um quadro de 1489, bem depois do Giotto. E ele utiliza, gente, têmpera, a técnica da têmpera sobre a madeira. Então, têmpera, a têmpera era feita com gema de ovo, gente. Não tinha tela ainda, tinha tela de pano. Então, eles pintavam em cima de uma madeira. Isso é péssimo para o mundo da arte, porque essas telas têm a propensão muito maior de se deteriorarem, porque não são uma tinta óleo, né? Então, essas telas são riquíssimas, assim, no seu valor, porque elas são muito sensíveis à passagem do tempo. Bem, para terminar, essa obra de arte, ela encontra-se na Galeria Deglio Fisi, em Florença, na Itália. Agora, eu vou falar de uma outra tela para vocês. A tela que eu trouxe agora é chamada A Adoração dos Pastores. Ela foi feita pelo pintor chamado El Greco. Na verdade, o nome dele é Domênicos Teotocopoulos. Nome grego, óbvio, né? Mas o mundo da arte convencionou em chamar de El Greco. Ainda bem, porque esse nome dele é bem difícil de dizer. Essa obra, A Adoração dos Pastores do El Greco, é considerada a obra-prima do El Greco, feita entre 1612 e 1614. Ele morre em 1614. Ela foi feita para decorar o túmulo da família do El Greco, lá num convento na Espanha. O cenário que a gente tem é bem diferente dos cenários que a gente viu anteriormente. É uma gruta. E dentro dessa gruta ele coloca principalmente a intensa religiosidade. O El Greco era um cara muito religioso. E ele vai trabalhar com o quê? Vai trabalhar com as cores e a deformidade características das pinturas do El Greco. Então, essas cores fortes e essa assimetria que a gente vê aí nas obras, essa deformidade, tudo é deformado, são características da pintura do El Greco, além da verticalidade. Ele trabalha muito com telas na vertical. Outra coisa, essa obra de arte está dentro do contexto chamado maneirismo, que é um contexto artístico, histórico, entre o Renascimento e o Barroco. É um olho sobre tela, já é um olho sobre tela. É uma técnica já bem modificada com relação ao Giotto e ao Botticelli. E onde ela está? No Museu do Prado, em Madri. Gente, só um detalhe. Eu vou deixar no cardzinho aqui em cima o endereço do meu canal sobre arte. Eu tenho um canal onde eu falo só sobre arte. E aí, se vocês quiserem conhecer os detalhes das obras de arte, vocês cliquem aqui em cima, nesse card, no final do vídeo, né? Terminando de assistir esse vídeo. Para vocês conhecerem, ou cliquem aqui e abrem outra aba, para vocês conhecerem o meu canal sobre arte. Lá eu analiso grandes obras de arte. Essa tela Adoração dos Magos, do El Greco, está analisada lá para vocês conhecerem. Bom, agora eu vou falar de uma outra obra. Agora eu vou falar da obra chamada Adoração dos Magos, do pintor Domingos Sequeira. Domingos Sequeira é um português, tá, pessoal? Ela é lindíssima. Ela é uma pintura que foi feita no contexto do romantismo. Ela é de 1828. Essa tela faz parte de uma série, ela é uma, de uma série de quatro telas. Eu trouxe só uma para vocês conhecerem. Esse Domingos, então, ele é um português. E ele consegue uma coisa, gente, surreal nessa tela. Quer fazer o quê? Quer trabalhar com a questão da luz, da cor. E, gente, encher de personagens nessa tela. Olhem aí quantos personagens tem nessa tela. Pelo que eu estava estudando aqui, vocês não vão acreditar, mas parece... Eu não me lembro agora, mas parece que tem mais de 150 personagens nessa tela, gente. Vocês acreditam nisso? E ele, então, coloca nessa tela a questão da adoração dos magos sob um outro olhar. Então, não tem só a Maria, o José, o Menino Jesus e os magos. Não, tem uma população ali em volta daquele cenário, daquele evento, né? Muita luz, muita cor. E ela é um olho sobre tela. Ela é um olho sobre tela. Ela está no Museu Nacional de Arte Antiga de Portugal, que fica em Lisboa. E agora eu vou falar sobre a última tela das cinco telas famosas que retratam o Natal. A última tela do vídeo é uma tela chamada Natividade e é do Paul Gauguin. O Paul Gauguin, gente, nosso pós-impressionista, o nosso amigo barra desafeto do nosso grande pintor Van Gogh. Isso mesmo. Ele também falou sobre essa história. Ele também contou sobre o nascimento de Jesus em uma de suas telas. Eu trouxe aqui a Natividade. É uma tela, então, uma obra de arte do movimento pós-expressionista. Ela já é do século XX, é de 1902. Tem uma característica que é muito importante das obras do Gauguin. Que, assim, que a gente bate o olho e já vê que é do Gauguin. Que é o quê? São os personagens. Personagens da Polinésia. Vocês lembram, né? O Gauguin é aquele pintor que fugiu da modernidade e se exilou nas ilhas da Polinésia. Ele ficou morando muito tempo lá. E ele tem muitas telas em que ele retrata esses personagens, porque eram os personagens que ele via, né? Ele fala, então, sobre o nascimento de Jesus. Mas de uma outra maneira, percebam aí. Vocês notaram que esse menino Jesus, ele está cercado somente por mulheres? A gente não tem os pastores aí. A gente tem as mulheres e tem um anjo. Um anjo em tamanho natural, mais ao fundo do quadro. Essas mulheres se ajudam. Essas mulheres estão sozinhas. Mas eu penso, fazendo uma interpretação, mas é uma interpretação minha, tá, gente? Eu não achei isso na internet. Eu penso que conhecendo a obra do Gauguin, ele quis dizer ali que o menino Jesus pode nascer em qualquer criança. Que essa simbologia do menino Jesus, ela pode estar em qualquer criança. Inclusive, numa criança lá das Ilhas Polinésias. E que essa criança que poderia, vamos pensar assim, né? Poderia ser o menino Jesus nascendo nas Ilhas Polinésias. Ela poderia ter nascido numa outra situação, num outro lugar. Então, eu acho que é mais ou menos essa ideia que ele quis passar. Bem, gente, o que vocês viram aí? Vocês viram aí cinco obras de arte, cinco pinturas famosíssimas que falam sobre o nascimento de Jesus. Então, esse vídeo é uma homenagem ao Natal. Agora, o que eu quero pedir pra vocês, é pra vocês ajudarem aqui o canal. Como é que vocês podem fazer isso? Curtindo aí o vídeo, se vocês gostaram. Inscrevendo-se aqui no canal e ativando o sininho pra eu avisar sempre que eu fizer um vídeo novo. Comentando esse vídeo. Compartilhando esse vídeo também, se vocês gostaram, né? Com os amigos aí de vocês. E fazendo tudo isso, vocês ajudam muito aqui o canal. Bom, antes de finalizar esse vídeo, eu quero avisar que eu vou deixar uma playlist aqui no final. Pra vocês continuarem, então, conhecendo aí o mundo da arte e da literatura. Vou deixar duas playlists aí pra vocês. E também, reforçar o pedido pra vocês me seguirem lá no Instagram e curtirem a minha página lá no Facebook. Vocês viram que durante o vídeo eu coloquei os endereços, não é mesmo? Mas vou deixar aqui também na descrição do vídeo. E vou parando por aqui, agradeço quem ficou comigo até o final desse vídeo e até a próxima.